Os modelos mais cobiçadas, em primeiro lugar, é a Lara Stone. Vocês concordam com esse primeiro lugar, gente? Eu acho que todas que estão aí, né, as cinco, as dez primeiras já estão trabalhando muito. As dez são top, 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 top. Esse site é o models.com, você falou que é por ele que vocês também seguiam pra saber, né? Vocês tinham falado, mais ou menos, é uma referência. Ó, em segundo lugar, a Natasha Polly, e em terceiro, não, em segundo lugar, a Freja Berra Erikson. É assim que fala? E em terceiro, tem dois segundos lugares aqui, gente. Às vezes tem vários, mas como é que eles fazem esse ranking? É por números de trabalhos? Eu acho que com essa onda de rede social, eles acharam legal criar um site pra isso. E é interessante que você tem as novas campanhas, quem são as modelos da próxima campanha do Sango Hangul? É, troca de informação, né? É conteúdo, é mais um conteúdo, né? Mas assim, as dez que estão ali, já estão trabalhando bastante. As cinquenta também estão no mercado de trabalho, mas aquelas dez, é difícil dizer quem trabalha mais que a onda. Entendi. Kiara, Carol e Alex, os nossos convidados do programa de hoje pra falar sobre a vida de modelo. Vocês têm algum trabalho que ficou na memória, assim, um trabalho que foi especial? Cara, eu fiz um trabalho, um dos meus primeiros trabalhos também, foi com uma marca brasileira que não existe mais, que foi Viva a Vida. E eles foram tão avant-garde, a gente foi pra Israel. Nossa. E, tô falando de, assim, comecei na minha carreira, tô falando de, sei lá, 15, não, mais, 18 anos atrás, mais ou menos. E a gente foi pra Israel fazer, então, olha como era moderno, era filme, que a gente faz muito filme hoje, né? Era filme, vídeo, as fotos, que era um catálogo, e na verdade era uma junção, assim, era a moda pela paz. Eram todas as religiões juntas, a ideia era multiétnico, olha só, gente, a gente tá falando disso agora, né? E eu nunca vou esquecer, porque tinha uns camelos, tinha que andar com os camelos, era aquela coisa louca. E a mídia também foi muito moderna na época, foi uma, eles passavam o filme antes do cinema na sala de cinema. Então era o começo que você via aquele, você se via enorme, assim, naquela tela de cinema. Grandioso, né? Tudo bem grandioso. Nossa, ainda meio gordinha, meio, ainda não tava ainda, uma hora você vira uma moda, gordinha, imagina. Eu tava meio gordinha, pesava 32 segundos, aquela coisa. Mas é meio emblemático. Vocês têm, de vocês, tem algum? Eu acho que foi o primeiro trabalho lá fora, que foi Gucci, o primeiro grande trabalho, assim, foi tudo muito rápido. Foi demorado, mas quando aconteceu, aconteceu muito rápido. E aí, aquela sensação que ele criou na barriga gostoso, eu acho que foi ali que ele senti mesmo. E agora, um trabalho que eu gostei muito de fazer foi Meg, que é uma revista aqui que eu adoro. Então, assim, a equipe era todo mundo muito amigo, que era Paulo Martinez, era Vicky Paganini. E a gente foi pra Belém, eu nunca tinha fotografado em Belém, que é da onde eu sou. E com os vestidos de alta costura, uns vestidos longos, enormes, absurdos, assim, num calor de 40 graus. Então isso foi muito bacana, também, de estar na minha terra. O Alex tem alguma história? Tem vários, né? Eu acho que o momento... Não, uma só, peraí. Uma só, não. Eu acho que vale aquele famoso frio na barriga, sabe? Aquela adrenalina que o trabalho te proporciona. Ou seja, o primeiro desfile Fashion Week, você fica ali nervoso, tenso atrás, com medo de errar. Primeira viagem, você fica tenso. Primeiro trabalho fora, você também... Então tem vários momentos que você... Tem várias primeiras vezes, né? Várias primeiras vezes, de acordo com como você vai passando o patamar de profissão, realmente. Tem sempre uma coisa assim. Vamos dar uma olhada nos sites? Vamos dar uma passadinha. Primeiro o do Alex. É um blog, né, Alex? É um blog. Não, não. Vamos começar pelo da Kiara. Vamos. Porque lá em cima... O da Kiara é esse ser sustentável com estilo.blogspot.com.br É o seu blog, né, Kiara? E aí, o que a gente encontra de informação no blog? Então, na verdade, eu tô, assim, muito interessada já há um tempo em moda sustentável. Então, como a moda pode... A gente já falou sobre isso aqui no meu dia. Pois é, tá sabendo. O diretor me contou, poxa. Vou procurar na web, até, que... Isso. Eu sei que tem, assim, eu quero até dar um link depois, assim, no meu blog. Beleza, a gente tweeta o link pra você. Ótimo. Então, na verdade, é como, assim, eu me apaixonei por essa nova, porque eu chamo de nova moda. Então, é uma maneira de pensar a moda mais justa, com comércio justo, pensando na reciclagem, aproveitamento, upcycling. Como pensar numa moda hoje em dia, já que a gente tem toda essa questão socioambiental. Então, eu acho que é uma maneira nova de olhar, um novo olhar na moda. Legal. Muito bom. Tem o da Carol também. É o perfil dela no site do MTV, é isso, Carol? Isso, e tem o blog do It, né, que é MTV.com.br.it. E tem o blog do It, aqui dentro também do site da MTV.com.br.it. O It é destinado à moda? É à moda. A gente quer falar de moda de uma maneira mais leve, engraçada, fácil mesmo. Então, a gente pega a tendência da passarela, transforma ela na vida real. E nunca dizendo que tá errado fazer. Acho que é possível. A gente tem que testar, né, dar liberdade pra tudo. Que ótimo. E ensinando moda mesmo, mas de uma maneira mais democrática. E ali tem o ByMK também, que é um aplicativo, você pode montar looks, dá pra brincar bastante de stylist. No It, né, eu tava virando aqui nas suas fotos, nas fotos, tem fotos do seu filho, tem foto sua criancinha, muito legal. É, esse é o perfil. Esse é o perfil, é. Muito legal. Esse que tava falando era o It, né. Tá aqui dentro do site da MTV também. Legal. É barra Intimate. E o do Alex? É legal. Na verdade, não sou eu que faço, é uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho imenso por ela, é a Angel. Ela que cuida, ela consegue todos os trabalhos que eu faço, entrevistas, sabe, vídeos, tudo, tudo. Às vezes ela tem fotos que eu nunca nem vi, e ela posta aí, sempre fico em contato com ela, e ela, meu, ela acha tudo e faz, eu tenho o maior carinho pra ela. Muito legal, sério. Agora, você falou, você comentou ali nos bastidores com a gente que você tinha um recado pra dar de um workshop. É, então, na verdade, assim, voltando ao tema de início de carreira, book, essas coisas, a Ford agora, ela vai iniciar um workshop, entendeu, pra pegar realmente esse pessoal que tá começando e já direcionar, encaminhar com palestra, com gente profissional capacitada, orientar tudo, que começa inclusive agora, dia 25 de setembro. E é muito legal, achei interessante, por quê? Porque o pessoal pode se inscrever, porque em vez de já ir fazer um book e tudo, e ver o que vai dar, ela vai lá, estuda, tem um workshop, o pessoal vai dar palestra, vai ensinar, vai fazer várias coisas, e já tem um caminhamento pra ver se vai dar certo ou não, tem um direcionamento que vai ser muito interessante. Eu acho que vale a pena você entrar no site da Ford lá, fordmodus.com.br, barra, workshop, tá tudo lá, fácil de acessar. Eu acho que vale a pena pra quem tá iniciando, quem quer ter uma orientação, eu acho que profissional é muito bom. Tem uma onda aí de realities, né, tipo aquele America's Next Top Model, vocês acham que esses, que esse, a Garota do Fantástico também, né, vocês acham que esses realities realmente conseguem formar uma pessoa, pegar uma pessoa crua e transformar num modelo profissional? Acho que todos nós, nós fomos cruz, né, no começo. Mas eu acho assim, que se os jurados, né, forem pessoas do meio, é possível. É, porque aí tem um olhar direcional, né? Um olhar de moda, o que é muito diferente, o que as pessoas não entendem, ó, por exemplo, quando eu comecei a ser modelo lá em Nova York, as pessoas, eu passei por uma situação muito chata, que a mulher me pegou como se eu fosse um cavalo mesmo, né, que é como você olha aqui nos dentes, falava assim, você é dentuça, eu não posso te mandar pro comercial, porque você é dentuça, não posso te mandar pro fashion, porque você não é tão estranha, você fica no meio termo e aí você tem que consertar os dentes, e aí eu saí dali acabada, e hoje, graças a Deus que eu não arrumei meus dentes, porque seria uma coisa estética, e assim, e eu sou isso, quando eu sorrio, é esse defeito que tem algo a mais, a Larissone tem aquele buraquinho no meio do dente, e cada pessoa tem o seu diferencial e a modelo de moda, ela não é necessariamente bonita, existem os casos das lindas, incríveis que eu digo, da Isabelle Fontana, que é uma coisa, realmente, você fica, e existem, e as meninas, e tem meninas que são lindas, que não fazem tanto sucesso no meio da moda. E tem a personalidade, a personalidade, a coisa mudou muito, hoje conta muito a personalidade da personalidade estranhada, você vai trazer, é quase uma atriz, assim, é quase, acho que a modelo hoje precisa ser muito mais atriz do que na minha época, foi precisando ficar cada vez mais atriz. É um estranhamento, que é difícil o público entender, porque que essa menina faz tanto sucesso, a Raquel Zimmermann, que eu acho linda, incrível, mas ela olha, como mulher, ela não é uma mulher linda, mas ela é uma modelo maravilhosa, entendeu? Então, é difícil para o grande público entender isso, então, se tiver o jurado certo, com o olhar de moda, aí é possível. Pode encontrar um grande talento ali no meio. Gente, resultado da enquete, o que você acha da carreira de modelo ganhou com 46%, eu acho que cria um padrão de beleza irreal. Depois, vem 34% ao mercado com poucas oportunidades e que exige sacrifícios demais, e 20% glamourosa, cheia de festas, roupas chiques e viagens internacionais. Gente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O que vocês acharam desse resultado? Não muito de mim, vocês acharam de mim. Irreal. Eu tenho que defender a classe, né? Beleza. Não, mas é verdade, né? É, eu acho que, como assim, tem poucas pessoas que chegam naquele, né, no Olimpo, então... Só um pouquinho. Vamos combinar uma coisa, vamos discutir essa história aí no U-Log, daqui a pouco. A gente tem 15 minutos depois, só na internet, para responder as perguntas e as curiosidades e os comentários da galera da web, que está mandando bastante coisa aqui. Então, por enquanto, obrigada. Obrigada, Feige. Muito obrigado. Dia de treino da jogadora de futsal, Tayane Menezes. Tayane Menezes, a Gabi está na cola dela e te mostra no próximo bloco do Login. Não sai daí.